Esse é o de dedo Na rua, na rua, na rua, na rua, de bloco e de rádio Você me avisou do nada, chegou outros papéis O meu pai na lábia pediu pra sentar e estava na minha cara O cara, na rua, na rua, na rua, de bloco e de rádio Você me avisou do nada, chegou outros papéis Esse é o de dedo Na rua, na rua, na rua, de bloco e de rádio Você me avisou do nada, chegou outros papéis O meu pai na lábia pediu pra sentar e estava na minha cara O cara, na rua, na rua, na rua, de bloco e de rádio Você me avisou do nada, chegou outros papéis O cara, na rua, na rua, de bloco e de rádio O cara, na rua, na rua, de bloco e de rádio Você me avisou do nada, chegou outros papéis O cara, na rua, na rua, na rua, de bloco e de rádio O cara, na rua, na rua, na rua, na rua, de bloco e de rádio